Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e tá, que isso aí me ajuda bastante. Bom, estou aqui em Porto Alegre ainda, sim, ainda a fim de participar do evento, né, aqui do Tomás e do Rodrigo. E para quem participou, foi muito legal, muito top. Mas vamos falar do Bitcoin, né, na segunda-feira. Hoje estou em casa, amanhã vai ter uma live, né, sobre mineração. Mas hoje eu quero falar se o Bitcoin pode chegar aos 100 mil dólares, ao infinito e além. Bom, cara, eu estava conversando com o Rodrigo ontem, a gente estava conversando sobre o mercado de Tomás, quando a gente começou e tal. O mercado começou na alta. Eu conheço o Rodrigo antes de ter canal, dele ter o canal, de eu ter o meu canal. E, assim, a gente já passou por altas e boas, eu já passei por altas e baixas do Bitcoin. Então, eu tenho um pouquinho de experiência. 100 mil dólares é impossível? Não. Mas será que vai chegar agora? E aí, a gente estava batendo um papo e eu queria trazer essa conversa com vocês. Porque é o seguinte, lembra que tem os ETFs lá nos Estados Unidos? Claro. Eu vou lembrar, o Bitcoin não precisa de ETFs, as criptomoedas também não precisam de ETFs, não precisa de nada, tá? É descentralizado, não precisa de nada disso. O mercado não precisa disso. Mas, vamos lá, vamos ser racional com isso. Não saiu ainda nenhum ETF nos Estados Unidos. Já saiu no Brasil, Austrália, Canadá, se não me engano, mas, né, no país, né, no país onde o sistema financeiro é mais forte do mundo, ainda não. E, cara, eles estão segurando esse ETF. E a hora que sair, vai sair de uma vez. A hora que sair de uma vez, vai entrar uma grana inimaginável no mercado de criptomoedas. Cara, pode não sair também, né, que a gente estava esperando desde 2017. Ah, vai sair ETF, mas o Bitcoin saiu até na bolsa e não saiu o ETF. Se você quiser saber sobre ETF, eu tenho um vídeo também sobre ETF, não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai demorar mais o vídeo. Então, cara, se sair mesmo esse ETF, o Bitcoin não precisa disso, cara, vai estourar a tampa da panela, vai explodir, o trem vai lá para a lua. E o Bitcoin é assim, quando a gente saiu de 9, 10, 11, 12, 13, parou em 60. A gente caiu, né, caiu abaixo de 29 e aí recuperou agora, né, ao menos ontem, estávamos 41, 42 e a gente está, né, não sei se subiu. Eu ainda não olhei, estou fazendo esse vídeo domingo, né, para sair segunda-feira de manhã. Mas, cara, se por acaso sair esse negócio, prepara. E assim, o que a gente estava conversando ontem, vou colocar a câmera aqui, o que a gente estava conversando ontem, velho, o Bitcoin é bem assim que ele funciona. Deixa eu tentar explicar, estou tentando segurar aqui. Como que ele funciona? Teve gente, eu estou fazendo um canal desde 2017, beleza, né. Tranquilo, bateu all time high, tranquilo, bateu 19 mil dólares, aí ele caiu. Ele caiu, bateu 3 mil dólares. Aí, ah, não vai subir mais, morreu, tal. Aí ele voltou pelos 10, 11, 12 mil dólares. Aí, nego não comprou em 3, nego não comprou em 4, nego não comprou em 5 mil dólares, não comprou em 6, não comprou em 7, não comprou em 8, não comprou em 9, 10. Aí, bateu 12, agora eu vou comprar, não posso ficar de fora, pá. Aí, caiu de novo. Teve o Corona Crash lá, caiu a 3 mil dólares. Ah, agora eu não vou porque o Bitcoin, né, agora morreu. Aí, isso aí aconteceu em 2018, 2019. E aí, 2020, teve, né, essa crise desse vírus. Que ele estava lá nos 10 e puff, 10, 11, 12, puff, derreteu de novo. E aí, começou de novo a caminhada. 3, né, voltou para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ficou lateralizado. Aí, 20, não vou comprar o Bitcoin, já está muito alto, né. 30, não vou comprar, está muito alto. 40, não vou comprar, está muito alto. 50, não vou comprar, está muito alto. Aí, chegando 60, ah, vou comprar, que agora ele vai para 100. E aí, o que acontece? Ele pega e cai de novo abaixo dos 30 mil. Então, repare que foi um ciclo aí, e às vezes tem pessoas, não estou falando todo mundo, mas tem pessoas que ficam esperando o momento correto, ao invés de seguir o que eu falo, né. Calma, velho, vai aos poucos, comprando, né, fazendo, criando sua carteira, criando seu portfólio, sem maiores preocupações, sem aquela esperança danada de ficar rico da noite para o dia. Não é assim que funciona, o mercado de criptomoedas já provou mais de uma, duas vezes. E cada vez está evoluindo mais. Naquela época, a gente não tinha DeFi, não tinha essas finanças descentralizadas. A gente estava começando, né, com o contrato inteligente do Ethereum, quando comecei em 2017. Estava começando os tokens, agora tem moeda para tudo quanto é lado. Então, calma, não vai tentar pular a etapa. E aí, como eu falei, a pessoa pegou, comprou os 60 e aí, vendeu lá no fundo e vinte e pouco. E agora ele está recuperando de novo. E o Bitcoin não dá, ele não avisou, vou subir para 100 mil dólares. Porque ninguém tem a bola mágica, o formato, não tem, ninguém tem. A hora que ele for, você tem que estar posicionado e separado, já preparado. Seja em Bitcoin ou outras moedas. E outras moedas, só esperando o Bitcoin subir para poder subir. Entra uma grana inimaginável. E eu estava conversando por causa do ETF, porque ficou essa história que o ETF ainda está faltando. Como eu estou repetindo 300 bilhões de vezes aqui, não precisa do ETF do Bitcoin. Porém, se acontecer, vai sair um atrás do outro e, meu amigo, vamos passar os 100 mil dólares mais fácil. E pode ser que não aconteça. Pode ser que ano que vem ainda fica, né, a gente não consiga ultrapassar de novo os 60 mil dólares. É possível, mas sobre a ótica do stock to flow, é bem improvável isso não acontecer. A impressão de dinheiro está acontecendo igual o louco. O povo agora está entendendo que os polícias estão fazendo cagar e estão imprimindo dinheiro. E cada um quer cuidar do seu patrimônio. Na criptomoeda, você é seu próprio banco. Você, né, primeiro, né, ah, é uma moedinha de internet. Beleza. Depois, ah, é só utilizada para o crime. Beleza. Ah, os institucionais, nunca ninguém vai entrar. Beleza. Depois, os bancos não vão utilizar. Aí os bancos estão vendendo. Aí, nenhum país vai adotar como moeda. Aí, agora, né, tem o Salvador adotando. Ah, só um país pequeno. Véi, você vai esperar até a hora que chegar, explodir ninguém, não tem mais... Aí mesmo não tem mais condição de comprar? Não. Eu acho que, assim, pode ir por 100 mil dólares, mas eu vou sempre com calma. Eu não tenho pressa. Quando você entende a tecnologia, você já deixa de ter aquele medo. Você vê essa impressão de dinheiro. O povo acreditando no real, velho. Pelo amor de Deus. É uma questão, e para mim, é uma questão ideológica. Tá? Não é nem questão de dinheiro mais. É uma questão ideológica. O Bitcoin é para me livrar do Estado. Para eu fazer deles, para eu ser dono do meu dinheiro, para eles não controlarem, não poderem imprimir, para proteger da inflação. Quem ficou em reais, você perdeu mais de 100%, filhote. Você vai no supermercado, se você fizesse trade com arroz, subiu mais de 100%, feijão, tudo. E aí o governo vem e vai falar para você que tem uma inflação de 8% ao ano. Ah, para. GPM, mais de 30%. Quem aluga a casa, construção, tudo aumentando. Velho, prepara que isso é só o começo. É só o começo. E eu venho falando aqui, venho explicando. Ah, Nilson, eu comprei lá no topo. E agora? Agora vai fazer o preço médio. Vai aos poucos, né? Vai comprando pacientemente, sem afobação. Veja minha playlist iniciantes, como que eu mostro, né? Como você fazer o hold, hold 100 aos poucos. Sim, eu acho que ele pode chegar aos 100 mil dólares. Eu não acho que ele está no preço que ele poderia ter. Eu acho que ainda tem uma manipulação e a galera vai muito por isso. Não vai por notícia. Não vai. Estuda o white paper. Leia uma vez o white paper do Bitcoin. Só isso. Leia uma vez. Depois que você lê, entender, beleza. Aí você pode... Se você entender o white paper do Bitcoin, aí você pode comprar qualquer Bitcoin que você quiser. Primeiro, leia e entenda. Você vai entender que primeiro a reserva de valor é com o Bitcoin. Que as outras moedas têm, né? Óbvio. Tem o seu valor. Mas assim, reserva para você ter uma proteção é o Bitcoin. Em novembro vem a atualização, vem o taproot e pode ser que o preço dê uma explosão. E depois que ele sobe, né? Até o infinito, e aí ele vai ter uma correção novamente, que ele dos 60 ele corrigiu. É sempre assim o ciclo. Só que você tem que estar preparado e posicionado. Como posicionado? Eu vou comprar um pouco agora, vou comprar outro. Se caiu, eu compro mais um pouco. Se subir, eu aguardo. E aí vai indo, vai montando a sua carteira, seja de Bitcoin, seja de criptomoedas. É assim que a gente faz, que a gente constrói. Pode chegar a 100 mil dólares? Pode. Mas eu estava com a questão dessas ETFs. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se entrar o ETF, lembrando que o Bitcoin não depende do ETF. Mas se entrar, vocês acham que ele vai muito acima dos 100 mil dólares? Eu quero ver o comentário de vocês. Bom, amanhã vai ter uma live, tá? Com o Juliano Caju. Às 8 horas da noite, a gente vai conversar sobre mineração de Ethereum. Se essa nova atualização, dia 4, vai fazer, vai estar mudando de Proof of Work para Proof of Stake. O que vai acontecer com os mineradores? Para quem comprou placa de vídeo, para quem está minerando. Tem outras moedas para minerar? Não tem? Amanhã à noite a gente vai conversar sobre isso, beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal. Ative o sininho, tá? Que você me ajudou bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correto e correto. Fui. Muita gente perguntando. Pô, você vai ficar quantos dias aí em Porto Alegre? Cara, eu cheguei ontem e estou indo embora hoje já. Mas outro dia eu venho com mais calma, né? De boa. Vou visitar o estádio do Grêmio. Ah, não fui. Mas depois eu venho com tempo aqui, beleza? Gostei aqui. Nem fez tanto frio quanto eu achava que ia fazer. Bom, então é isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.